Olá maltinha, cá estamos nós para mais um vídeo e perguntam-me vocês, O Duarte, que carro estranho é esse? Se vocês vissem, eu gostava ali a passear um cãozinho. Ora bem, maltinha, eu estou aqui hoje a fazer um pequeno vídeo, um pequeno vídeo, para vos apresentar a minha mais recente aquisição. Sim, é verdade, o Duarte adquiriu um Land Rover Defender. Eu ponderei, andei a ponderar entre um Defender e um Discovery, mas, pá, os negócios que me foram aparecendo, tanto de um lado como do outro, eram assustadores. Entretanto, surgiu esta oportunidade de negócio e eu não pensei duas vezes. Certo, maltinha? O carro está muito, muito bem conservado, não tem grandes coisas a fazer, até mesmo a nível de chassés e isto tudo, ele não apresenta ferrugem, o que é raro num carro destes. Certo? E eu já vos vou mostrar mais em detalhe, certo, maltinha? Grande abraço e até já! Olá, cá estamos nós para vos mostrar em detalhe, em detalhe, em detalhe, o que foi o Defender que o Duarte comprou. Ora bem, isto é, o Defender que o Duarte comprou, como vocês podem ver, está minimamente bem conservado, tem alguns trabalhinhos ainda a fazer, não é? Tem alguns detalhes que eu quero corrigir, opa, o Duarte, e se é assim com essa força? É, malta, isto é um carro old style, portanto, tem que ser assim com essa força toda, como vocês podem ver, ele está minimamente bem conservado, tem ainda muitos detalhes para corrigir, e quando eu digo detalhes, são mesmo detalhes, mas isto eu quero tornar tudo, tudo, pertinho, pertinho, opa, porque isto tem aqui uma tinta assim, um tanto ao quanto esquisita, certo? Em termos de exteriores, ele não tem, opa, tem uma ou outra moça, mas isto são moças quase que naturais, a nível de chassi, como vocês podem ver, não tem grandes ferragens, o que tem, opa, são coisas que é praticamente natural, quase, ele não foi, o chassi não foi pintado, era uma coisa que eu ainda gostava de tentar, talvez isolar, ou coisa assim, certo maldinha? Vamos lá ver, agora vem aí uma data de estrangeiros, portanto, eu vou dar por terminado, o meu videozinho. Pois é, maldinha, ora bem, isto foi um, opa, um negócio que me apareceu, e a minha ideia, ah, Duarte, isso precisava aí de uma jante, tal, de uns guinchos, sim, eu sei que isto ficava altamente com um guincho e tal, só que, a minha ideia para este carro, e vou fazer algumas alterações, mas são alterações, dentro daquilo que é o material original da Land Rover, certo? Eu, por exemplo, não gosto do carro com esta gente, não gosto, vou ver se este outro ia trocar, será única e exclusivamente pela Juove, e a Juove, como vocês podem ver aí na imagem, opa, o guincho, eu ainda não sei o que é que vou fazer, mas gostava de colocar um guincho, os stripos, como vocês viram, já os tem, por acaso, já fui eu que os instalei, e também vou lançar aí um vídeo, com a instalação dos mesmos, mas os stripos, foi a única coisa que eu coloquei, quase que, por necessidade, porque eu não queria os stripos no carro, preferi o carro sem os stripos, mas coloquei, porque assim, sem os stripos, a malta sobe e desce para o carro, e acaba por estragar, ali as veiras da porta, porque eu já vi como é que fica, na malta que não tem os stripos, e até o próprio assento, depois acaba por se estragar, porque o pessoal, ora bem, dizia eu, que queria pôr os stripos, mas agora vamos comprar pão, porque sem os stripos, opá, a malta a subir e a descer, ali o, para o carro, acaba por estragar a beira, e eu não, opá, é a única coisa, que eu tenho no carro, que não gosto, até nem são um dos mais bonitos, mas como nem sequer queria estribos, opá, depois, uma coisa para, basicamente, para me desenrascar, a nível de modificações, isto é, posso retirar, aqui este teto e pô-lo descapotável, esta capotação, já está no livrete, que posso andar com e sem capota, mas em termos de modificações, provavelmente serão, grandes modificações, serão, agentes e o guincho, na próxima semana, já combinei para, colocar aqui um rádio, o rádio, opá, é no suporte original, da própria Land Rover, portanto, não fica assim, nada da normal, o resto, são pequenas coisas, que é normal fazer nestes carros, ou isolar os ruídos, porque ele tem bastantes, em termos de janelas, e os próprios painéis das portas, e lá atrás, essa porcaria toda, sempre que vibram, faz ruído, mas isso é uma coisa, que é normal, isolar esse ruído, nestes carros, certo maltinha, pessoal, grande abraço, fiquem bem, espero que tenham gostado, aqui da, da nova aquisição, do Duarte, provavelmente vou fazer, aí alguns vídeos, dos trabalhos, que vou fazer no carro, portanto, se vocês gostam, dessas façadas, fiquem atentos, ok maltinha, pessoal, grande abraço, fiquem bem, fui, got enough power left, to go up to empire hill, ooooh, 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 oah, ooooh, ooooh.